Eu gosto, mas tem cada atendimento que a gente viu por aí, parece que as pessoas estão fazendo favor para a coletividade, que é um absurdo, né? Mas é um absurdo mesmo. Bom, vou falar em duas notícias, como essa do rápido. Você se lembra que em Goiás já teve a EMATER, que é uma empresa de extensão rural. O que é a extensão? Pega o conhecimento científico, leva para o campo e lá faz as pesquisas no local onde a terra está para gerar a produtividade. Isso é a extensão. Essa empresa fazia isso com o recurso público e disponibilizava para a coletividade goiana. A EMATER foi tirada de circulação e ficou sem esse serviço. As empresas particulares continuaram fazendo a pesquisa, mas aí tem o custo e o domínio. E para chegar para a coletividade, demora e custa caro. Agora o governo de Goiás, no dia do produtor rural, atende a reivindicação do produtor e recria a EMATER. É um assunto tão interessante, mas tão interessante, que nós vamos até a Secretaria da Agricultura ao vivo com a repórter Frances Seles. Ela vai trazer essa informação para a gente. A EMATER, no dia do produtor, o governo do Estado anuncia que a EMATER está recriada. Frances, muito boa tarde para você. Bom, Cleber, muito boa tarde para você também. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Jornal Brasil Central. A gente coloca diariamente o nosso trabalho. E de fato, hoje é um dia muito importante. Além de ser o dia do produtor, o governador Alcides Rodrigues anunciou a recriação da EMATER, uma entidade que foi criada, na princípio, em 1975, justamente para dar apoio a esses produtores rurais e no ano de 1999 acabou sendo extinta. Só que agora a EMATER já vai ser recriada ao governo do Estado. Já vai encaminhar o projeto recriando a EMATER para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E o anúncio foi feito hoje aqui, olha, na sede da Secretaria de Agricultura, aqui no setor universitário, onde está acontecendo justamente uma discussão com os produtores rurais para falar sobre como está a situação agropecuária no Estado de Goiás. E eles receberam, então, essa notícia da recriação da EMATER. E para falar a importância de se recriar um órgão como este, está ao meu lado o secretário da Agricultura do Estado de Goiás, o Leonardo Velovo. Leonardo, muito boa tarde, secretário. Quantos produtores rurais recebem, então, essa notícia do governador Alcides Rodrigues da recriação da EMATER. Boa tarde. É nada melhor, eu penso, para o produtor rural do seu dia, que seja essa grande notícia, né? Já elenquei algumas ações do governo, desse governo, e nunca o setor teve tão boas notícias no governo. E agora, com essa recriação da EMATER, ele vem dar esse motivo de orgulho, de alegria, botou principalmente uma alavanca para o seu desenvolvimento, uma ferramenta indispensável para que ele fique no corpo, tenha seu retorno, mas com dignidade. Agora, pessoal, também, a questão da pesquisa, o trabalho de extensão, secretário, o senhor acredita que, com a EMATER aí trabalhando novamente, isso vai facilitar mais ainda o que já está sendo desenvolvido? Essa nova forma de trabalho, esse posto que eu digo, em uma tela, também vai trabalhar com a pesquisa, além da extensão rural. Então, é uma ferramenta importantíssima, que vai, esse eixo desenvolvimentista que o Estado está colhendo agora, o desenvolvimento, com o resultado da pesquisa anteriormente, para poder entender se a pesquisa se interage nessa nova modalidade da EMATER, junto com a pesquisa e a extensão. Os exemplos seriam a roda ou a soja, né, secretário? É, produtividade crescente, cada vez mais o Estado se destacando, entre as maiores, todos os, as grandes cubilas, o Estado está entre as primeiras do país. Isso graças a tudo da pesquisa, e esse resultado da pesquisa seja levado ao produtor. E é o técnico extensionista que faz esse caminho, considerando todos esses fatores, pelo grande, é claro, que o Goiás é o último Estado a sentir os efeitos da crise, o primeiro Estado que vai se recuperar, graças à economia sustentada nessa produção agrícola. E por falar em produção agrícola, secretário Goiás, ele se destaca aí no agronegócio, principalmente na questão dos grãos, qual a avaliação que o senhor faz diante dos produtores, já que o assunto também está sendo discutido, que é a produtividade. Isso, nós até elencamos alguns pontos, né, os países desenvolvidos, a agricultura, o setor primário, é tratado como a base da economia. E, diante disso, os princípios políticos, os mecanismos, eram protegendo e aumentar, né, os seus rendimentos, fortalecendo economicamente. O Brasil, nós vemos aí o setor, aos tantos e barrancos, ao longo do tempo, sustentando a economia, mas se endividando. É muito importante ações integradas entre as instituições, que são várias, que são as políticas do setor público, para que possamos, enfim, adiantarmos aí, colocarmos políticas que favoreçam o desenvolvimento e que, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhem. Na contramão de outros Estados brasileiros, secretários, onde a redução da SAPRA, atingiu um índice preocupante, o Estado de Goiás teve uma redução, no caso, de algumas culturas, mas não foi representativa em termos de colégio. Exato. Nós temos aí esses dados, mas agora é muito importante atentá-los para a próxima SAPRA. E a questão do crédito, a renegociação vai ser importantíssima. Nós podemos ter problemas, caso nós fiquem mecanismos de renegociação dos produtores, porque tivemos aqui na Secretaria, a satisfação do aumento de recursos a serem aplicados na SAPRA 2009-2010. Mas é importante que esses recursos cheguem efetivamente a produtores. O banco está comprometido nesse sentido, mas é possível, o Conselho Monetário criar resoluções para que os produtores possam renegociar-se no governo de uma forma definitiva, e não todo ano ter que se resolver pontualmente algumas questões. voltando à questão da EMATER, o senhor acredita que assim que o governo estadual enviando o projeto de lei, recriando a EMATER, quando os produtores já vão poder aí sentir os primeiros resultados desse trabalho? Bom, a Assembleia Legislativa já deu essa autorização de recriação no momento da extinção da Agência Rural, já houve essa autorização da Assembleia para a recriação. Então, agora é um decreto do governador só informando que ela volta a funcionar. Isso é uma questão breve e acreditamos que em menores partes de tempo estaremos aí já com a EMATER operando e trabalhando em prol da agricultura do Estado. E quais os principais benefícios com a recriação do governo? Principalmente a questão da agilidade, né? Nós já informamos que ela vai trabalhar com a pesquisa, com a extinção rural, com a extinção técnica, mas de uma forma ágil, de uma forma moderna, e o que é principal, sem anerar os corpos públicos, a engenharia que montamos para a recriação da empresa, ela permite toda essa agilidade com a mesma economia que vimos tendo com a incorporação da Agência Rural. Bom, secretário, parabéns pelo dia do Produtor Rural e muito obrigada pela participação ao vivo no Jornal Brasil Central. Boa tarde, senhor. Boa tarde. É importante salientar que a parceria do governo, da Secretaria de Agricultura, com todos os segmentos do setor nesse momento. Muito importante para a agricultura, para o setor agrícola do Estado de Goiás, como hoje, e parabéns ao Produtor pelo lançamento, pela recriação da Emaquia. Obrigada, secretário. Léber, eu tinha me encerro a minha participação ao vivo e volto com você no estúdio. Ok, Clávia Vinal, sempre muito bem-vinda, um ótimo trabalho mais uma vez, e a gente já disse, como bem disse o secretário Leonardo Veloso, hoje é um dia diferenciado para o produtor, porque é uma ação importantíssima para o Estado de vocação agropecuária.